Eu tava no Vasco e a gente ia jogar o quarto jogo do playoff contra o Atenas na Argentina. E tava dois a um pra eles. Se a gente perdesse, acabava o campeonato ali. Se a gente ganhasse, tinha o quinto jogo no Maracanãzinho. E esse torneio, né, ele dava, era o classificatório pro McDonald's Open, né, pro Mundial. E a gente tava lá jogando na Argentina, jogo duro, tá, o final e tal. Faltava quatro minutos pra acabar o jogo. A gente perdendo ali de quatro pontos, cinco pontos. E o Vargas, que era um cara dominante ali no jogo. Tava assim, chamei jogada pra ele, ele fez assim pra mim. Opa, que é isso, né? Então, foi mais uma vez, ele não quis receber a bola. Puts, falei, ferrou, né, porque é um cara que era referência nossa. Aí o Hélio pediu um tempo. O Hélio pediu um tempo e tal. Aí eu fui no tempo, eu fui na cara dele, assim, ó. Falei, seu afinado! Você é um afinado! Com classe, com classe! Você é um cagão! Depois vocês cortam aqui, mas você é um cagão! Aqui é YouTube, Emma. Buda mole e tal, não sei o que. E ele olhando pra mim e falou, nono, não sou nono! Falei, é, tô chamando um jogado pra você e você não quer. Você não quer receber a bola. Eu quero sim e tal, não sei o que. Bom, o que que eu fiz? Voltei pro jogo. O que que faz, então? Bola pra ele! Bola pra ele! Fechou uma praxixi e dá a bola na mão dele? É, agora ele assumiu a responsabilidade e tal. Então, a mulher ia falar, não vou passar pra você. Por isso que a gente tá falando da liderança, assim, do armador. Às vezes o outro não ia perceber isso. De puxar o cara pro jogo, é? É, sabe? E aí chamei o Hélio. Não tinha visto o que você tinha visto. Não. O Hélio no banco. Lógico. Porque o jogador dentro da quadra, ele percebe algumas coisas que o técnico, ele tá preocupado com outras. Sim, eu aceito as coisas acontecendo. Depois já vamos entrar lá que você já vai falar sobre isso. Você tá me dando cuidado. Eu tô me segurando um monte aqui. Eu tô dizendo, peraí, já vai chegar lá. É isso que você falou, mas o que que tem a ver com a sua? É agora que você tá... Vocês já estão lá. É, aqui ó. Vocês já estão armando o jogo. Vocês já estão armando o jogo. Eu vou passar quando o jogador... Já vai terminar. Aí ele... Passei duas bolas pra ele, ele recebeu a bola, tum, fal e sexta. Fal e sexta, aí eu fui lá e dei um tapa no peito dele. Falei, é isso aí e tal. De novo, chamei de novo. Ele foi e fez... Pum! Sabe aquela comemoração? Peito, peito. Pau! Aí, ganhamos o jogo. Aí ele veio... Calma, no final do jogo eu falei, ferrou, né? Vou apanhar, vou apanhar. Vou tomar uma dele aqui. Aí ele veio aqui e falou assim, Dema, cara, obrigado. Obrigado pelo que você fez. Porque se você não tivesse feito isso, a gente ia perder o jogo e eu não ia conseguir entrar no jogo e tal. Resumindo, pô, quinto jogo ganhão, fomos campeões sul-americanos, classificamos pro McDonald's Open. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.